Pois é né mano, eu gostei desse título Matheus, a famosa parte 1 da parte 3 da parte 4 Realmente, realmente, bora lá né que o Matheus soltou o vídeo pra quem não tá ligado Aí ó Matheus, ó, você nem pode reclamar, mas ainda vou fazer anúncio mano O Matheus, ele tá fazendo subatom aqui ó, ó O Matheus tá fazendo subatom, ele deu uma pausa porque ele foi dormir porque ele é baiano né Porque ele é baiano, mas 10 e meia da manhã diz ele que ele volta Comercial Matheus, aí, pô, live só decadência Mas tá aí ó, menino Matheus tá fazendo um subatom, tá ligado Mais tarde eu vou tá jogando, de noite eu vou jogar um jogo mais ele aí Tem um psicopata no chat sozinho brincando no joguinho E quando for de noite eu vou tá jogando um jogo mais ele Então, vão lá tá ligado, subatom aí a partir de 10 e meia da manhã Provavelmente esse horário ele já tá em live já Que esse vídeo vai tá sendo soltado a partir de 10 e meia mesmo Então, beleza, beleza Eu vou deixar o link aqui na descrição, mano Se eu lembrar, tomara que eu lembre Tomara que eu lembre, mano Bele, beleza Matheus lá, menino Matheus lá no Twitter Na Twitter, na Twitch E o link aqui na descrição que eu vou deixar, eu acho Fala, Hayashi Fala aí Como é que você tá, meu querido? Trabalhando Se eu não colocar É porque o YouTube vai comer o meu cu Então eu vou deixar só o... Só você, só joga no Google que vai É o seguinte, Hayashi Eu queria te fazer algumas perguntas sobre a produção do anime Desculpa, acabou o meu expediente por hoje Tchau Ah, de boa Amanhã a gente conversa Opa, bom dia, vamos pra mais um dia de trabalho Tá gostando do anime? Tô O que você sente quando o fandom fala que vocês não estão trabalhando direito no anime E a animação tá ruim? Sim Dá vontade de dar um tiro Fala pessoal, vamos aqui a mais um vídeo de gigantes pelados Shippuden Falando hoje da parte 1, da parte 3, da parte 4 De Shingeki no Kyojin Aí, ó Parece mesmo, mas não é E esse vídeo está sendo patrocinado pelo Opera GX O Opera GX é o primeiro navegador desenvolvido Comercial Eu vou pular Pra começar aqui o Opera consegue importar tudo que você tinha no seu navegador anterior E passar pra ele Quase tão fácil quanto pular aquela música de abertura Me tira Aquela música que você não gosta do seu anime favorito, sabe? Qual? E falando em música, o Opera GX tem várias integrações dentro do navegador O que é que eu posso fazer, Matheus? Você pode acessar aí a sua conta do Spotify, da Apple Music, do YouTube Music E tocar suas músicas favoritas com apenas uma barra ao lado Além disso aqui no Opera GX, você pode trocar todas as cores, os temas E até o papel de parede do fundo do navegador Aí, ó Pra você deixar o navegador ali Vai, cara, é o seu anime favorito Eu mesmo Aproveitei o momento e já coloquei logo aquele tema de Jigeki no Kyojin Pra ficar no clima, tá ligado? E se você, assim como eu, gosta de assistir vídeos enquanto trabalha ou joga alguma coisa Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto pra caralho Eu gosto pra caralho Eu gosto pra caralho E eu vou confessar que eu tô muito feliz sendo patrocinado pelo Opera GX Já que ele é o navegador que eu mais uso atualmente Por isso, primeiro link na descrição para baixá-lo Muito obrigado ao Opera GX Mentira, é mentira O Opera GX, ele usa o Internet Explorer Por patrocinar esse vídeo Nossa, eu estava tendo um sonho tão longo Internet Explorer 2007 Pera, começa assim Caralho, velho Ô, mas isso é real, mano Isso é real, não Isso é real mesmo Isso é dividido em quatro partes mesmo, namorado Até onde eu sei, eu tava sabendo que ia ser dividido em duas Até onde eu sei, ia ser dividido em quatro fulerares, tipo De 2020 falando de Shingeki no Kyojin por aqui, velho Sim, Shingeki no Kyojin voltou E ao contrário do que eu pensava no passado Essa aí Ei, Matheus, um real de volume aí pra nós ia ser legal, meu parceiro Deixa eu botar um volume aqui pra vocês Aqui, na moral, mano Eu boto um volume aqui pra você Mas ele diz Ah, Leozinho, tá baixo Eu aumento aqui, meu amor Ainda não é a última temporada O mapa decidiu separar em duas partes, sim Isso mesmo, você tá ouvindo Eles vão dividir a terceira parte em mais duas partes O estúdio criou praticamente a sua própria fórmula matemática Final dividido por três, igual a três partes Menos primeira e segunda parte, igual a terceira parte Dividido por dois, dá igual a No vídeo passado, eu falei que não tinha material original suficiente Pra uma terceira parte Quando o mapa anunciou que ia dividir mais duas partes O que já não tinha Ai, mais duas Eu ri pra um caralho, sério Muita gente não ficou puto Ficou farrindo Porque, exceto o Caieira O Caieira entrou em colapso É que o rabo é de você Então é que o anime atualmente esteja ruim Longe disso, até o momento O anime só tá aprimorando o original, sabe? Que causa o desânimo É porque todo mundo sabe qual vai ser o final do anime Mas será assim Porra, eles poderiam até modificar, né? Mas fazia que nem Game of Thrones Vamos fazer diferente aqui pra ficar ruim Mas tipo, aí seria pra ser melhor, né? Não é por culpa do spoiler Eu mesmo, durante os anos de Otaku aí Já vi muito anime Eu também, eu também Amiga, antigamente eu só assistia Eu só assisti o anime Eu só assisti o anime Se eu receber seu spoiler primeiro, mano Eu fui Lãozinho, tal pessoa Ele luta com não sei o que Ele morre E depois ele volta Aí fala Pô, parece que é foda Eu ia assistir Não, a questão aqui É que o final de Shingeki no Kyojin É ruim demais O final de Shingeki no Kyojin Chegou no nível de virar meme, sabe? Dos fãs criarem um final alternativo De ameaçar de morte Coitado Zaymo Caralho Isso aí não merecia, não E essa parada ameaça Foi tão tensa Que o Izayama Chegou a chorar Pedindo mil desculpas Pelo final que ele fez Tadinho, viu? Caralho, na moral O mapa também tá enrolando muito Pra finalizar esse anime Tanto que fica até parecendo Passando o gano da obra Ou do fando Pro ter enchido o saco dele, sabe? O que é mais provável De estar acontecendo É que Shingeki Deve ter se tornado inviável De ser lançado normalmente, sabe? Porque pensa comigo O menino mapa Ele é guloso Estou de novo assim que O cara tá fazendo Jujutsu Kimetsu Surge um estúdio falando tipo Gente, eu não vou querer mais adaptar Vim lá Eu tô falando Dei pro Kimetsu Não lembro Pronto saga não Alguém quer? Me deu Tá com muito trabalho não, mapa? Ah, os animadores Estou é de fogo E na época da passagem de tocha Do anime de Shingeki O White Studios Deu vitória Do titan com o som deles Deu vitória Do pós-star Esquipe O que ia rolar no estudo E falou Nem fudendo E quando o White Studios Ofereceu a obra Pra outro estúdio O mapa pensou o quê? Nem fudendo Que eu perco uma oportunidade dessa Na verdade Porque realmente O estudo É algo muito complicado De se animar, sabe? No mangá Já era um negócio Já úpida Mega caótico Imagina planejar Tudo aquilo ali Na animação E é exatamente com isso Que se inicia A primeira parte Da terceira parte Da parte 4 De Shingeki No que hoje Juro que eu não tô falando As orelhas Finalmente tivemos A imagem real Do terror do estrondo Na temporada Passada A gente só vê ele chegando Contra ele demais Exato E na moral Que sendo incrível Muito titã colossal em 3D Como já era esperado Mas o mapa Porra Porque pra animar De titã E se não fosse 3D Você Porra Soube usar o jogo De cores ali Aquele tom quente Do crepúsculo Pra mascarar As imperfeições Dos titãs 3D Sabe eu gostei muito disso E todo o resto da cena Retratou bem O sentimento do estrondo Um apocalipse Que independente De onde você vá Independente Do que você faça Ele vai pisar em você Meu querido Agora não é mais um momento Que você só dá risada Dos marleianos Com cagaço Agora chegou no momento Que você fica chocado Desesperado Pelos inocentes Que estão sendo pisados Por coisas que não tem culpa É gente correndo desesperado Sem achar um lugar seguro Mas aí que tá Mano Eles faziam preconceito Com os outros É o Diano Então eles se foda Pessoas queimando Pessoas tirando a própria vida Não teve culpa Não teve culpa Como é que não teve culpa Pra não ser esmagado Pelos colossais Se você Vê um cara Sofrando racismo Na sua frente E você não fala nada Cara Você é culpa Eu ouvi isso aí Na faculdade A mulher falou Os avós do Eren Presos na sala Lá Sem mais ninguém Na prisão Porque todo mundo Saiu correndo Por causa dos colossais Aí deixaram eles presos lá E a avó do Eren Acaba falando lá Tipo Finalmente Chegou o dia Da gente ser julgado Meu querido Eu não lembro De isso ter rolado No mangá Sério Eu não lembro De isso ter rolado Foi muito da hora Porque eu finalmente Percebi Que eles realmente Se culpavam Pela morte Da irmã do Gris E claro Que a parte mais gráfica Dessa cena aí É a cena do Ranji Sendo esmagado Que ficou perfeita Claro Na parte ruim Né Ele tá sendo esmagado Que coisa mais perfeita Do mundo A cena ficou muito pesada E o foda É que temos um contraste Do caralho Do Eren do passado Falando lá Tipo Desculpe Gome 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 Pelo que eu vou fazer Com você E o do presente Falando lá É bom te dar pisadinha Porra Enquanto tá todo mundo Sendo pisoteado Pelo Rua Com a linha A N Tô lá de Namorico Meus amigos Tava com saudade Como sempre né Eu vi a galera Criticando Tipo Mano Como é que a N A galera Ignora o que a N Fez Tá ligado Eu vi essa galera Só falando mal Eu não entendo O que você quer dizer com isso Ai meu pai Me se foda-se Tô nem aí não O cara Eu era pisando em gente Fala velho Momento fofo E você vem com essa porra De novo Essa parte no porto É bem calma Até porque os moradores Dali Acabaram fugindo Com medo do estrondo Chegar ali Esse é o momento Onde os personagens Ficam conversando Entre si ali De boa Pensando Tomando suas decisões Sabe Por exemplo a N Que decide que não vai partir Com eles no avião E sim seguir Com as senhoras Um habito no bar Junto com o Falck E a Gabi Afinal de contas Pra N Salvar a humanidade É meio que foda-se Ela só se importava Com a família dela Apesar que agora Ela só tá querendo saber Do Armino né Nisso acontece toda aquela merda Flock suja Tomara que tenha ido Pro inferno agora Morreu tarde Caralho O cara é muito hater Do Flock Põe essa aí Puta que pariu Que personagem chato Caralho Isso aí O estrago Que a falta De uma pedrada Bem dada Não faz Não é verdade E já vou iniciar Elogiando essa cena Que é isso aí Parabéns mapa Por terem adaptado A cena do Titã Colossal Escorregando na montanha Eu não assisti ainda não Dessa primeira parte Da terceira parte Da quarta Parei Parei A cena da Range Ficando pra trás Pra enfrentar os colossais Pra dar tempo Dos protagonistas Voarem com o avião Vem Que cena meus amigos Que dia sonora Que animação Os caras capricharam muito Na cena da Range Que foi muito superior A original Se tem uma coisa Que o mapa Sabe fazer bem É pegar cenas Do original Cenas chaves Sabe Do mangá E estender elas Com mais conteúdo Isso o mapa Isso é bom Isso é bom É difícil Cenas fluidas Cenas fluidas com o DMT Sempre são foda De ver Sempre que eu vejo Elas atualmente É difícil Esse homem elogiando Alguma coisa É difícil É difícil Sempre bate um sentimento De nostalgia Porque eu lembro de 2013 Quando vi aquelas primeiras Cenas com dispositivo Tridimensional E a Range Como todos os antigos Líderes da tropa Cumpre sua missão E oferece seu coração Pelo resto da tropa A música aqui Foi de lascar o Kokoro A cena do Levi Dizendo Shinzo Essa série foi ainda mais foda Porque relembrou Para a galera Que está assistindo Para vocês Qual é a melhor Abertura de Shingeki no Kyoji E quando ela morre Rola aquela cena Numa espécie de outro mundo Onde a Range Encontra os seus amigos Está ali O Erwin Zacarias Kate Sei não Eu só conheço o Eren Pelo amor O Eren não O Erwin Eu não lembro Ah tá Tem um careca ali Ali atrás Ih esse aqui Eu também lembro dele Esse aqui foi o que morreu Todo esse caralho Ele ficou E o cara do narizão Bota nele para dentro Né Nossos protagonistas Partem no avião E eles começam ali A bater um papo Compartilhar As suas dores Eu te entendo Cabeção Que eu esqueci o nome Cone Cone Lembrei Chato Tá viciado Demais em fazer Viciado Demais em fazer Live Chato Cabeção Que eu esqueci o nome Cone Cone Lembrei Chato Madruga Tena Deixa eu ter um recado Aqui para vocês Queria avisar Que caso vocês Não saibam Eu estou fazendo Lives desde o começo Do ano Lá na roxinha E hoje eu venho aqui Convidar vocês Humildes Ele botou aqui na descrição Não Ele botou Ele botou aqui na descrição Aqui ó Minhas lives Ele botou o link aqui ó Aí então ó Pronto Tá aí Perfeito Perfeito Aí ó Além do meu aviso Matheus deixou o aviso Dele Tá no link Na descrição No canal dele Aqui na descrição Vou deixar o link Desse vídeo aqui Você clica no meu vídeo E entra no dele Tá ligado E vai entrar no link Ai meu trampo Se você se foda Vai vir Vai vir O subatão pra quem não sabe É uma live E tem duração estendida Através de doações no chat Então ela pode durar aí Várias horas Dias Ou até semanas Pra você ter noção Tudo depende das doações do chat E seria um prazer Ter a presença de vocês lá Vão bater um papo Jogar uns jogos E assistir umas paradas lá É só procurar lá Por twitch.tv Parra menino matheus Ou procurar aqui Na descrição do vídeo Que eu vou deixar o link Nas minhas redes sociais O primeiro link Vai ser a da Twitch Aguardo você lá Meus queridos Voltando pro vídeo E no meio do bate-papo Ali no avião Lainer já solta um Rapaz Eu acho que o Eren Quer que a gente pare ele É o quê? Porra Lainer Rapaz Você tá falando isso Baseado no quê? Sei lá Faz total sentido Porra Então a gente pode dialogar Com ele Família Família Eren Família O anime tá dividido Em quatro partes E vocês ainda tão nessa Que negócio de conversar Da próxima vez É Tatakaê Caralho Olha Vocês não inventam De vir bater papo comigo Na hora Vocês não inventam De enrolar mais esse anime Não viu Tatakaê Porra Toma no cu Eu queria guerra logo Desliga aí namorado Nisso temos a cena final Que é a cena do forte O líder do forte Ele fala ali Na frente de todo mundo Ele faz o discurso Mais lindo Que já saiu da boca De um Marleano Nós cultivamos esse ódio E eis aqui O fruto do que plantamos Aquele monstro É o resultado De nossos anos de ódio Somos os culpados Culpados pra um caralho Eu diria Mais alto chefe Acho que o Eren Não ouvia não Se por um milagre Isso tudo acabasse Sabe Tipo o Eren Parar o estrondo agora Então Se acabasse agora Uma hipótese Uma hipótese Hipótese Eu juro que nunca mais Vou fazer isso Eu vou ser Nós vamos ser gente boa A gente vai Vamos ser gente boa Pra caralho Com os aldeanos Tá ligado Entendeu Entendeu É isso Ah então fudeu Toma o papel do discurso Taca barril nele A cena dos barris de óleo Foi muito boa O ataque Apesar de ser bem inteligente Porque foi muito bem pensado Jogar os galões de óleo De uma altura Que o Eren Não alcançava Sabe Mas o que eles não esperavam É que o Eren Ia sumonar o titan Bessão nas costas É então Muito foda Isso é muito quebrado Sabe porra É muito quebrado A última esperança Que faltava Pra humanidade Bem Até que uma garotinha Vista um avião Vindo ao longe Na moral velho Que cena foda Parabéns Tirando aquele 3D Do titan bestial Empendurado No Coisa horrível Coisa horrível Coisa horrível Aquele take ali Podia ser muito bem Tirado de boa E ter substituído Por um frame Da cabeça do bestial Do rosto do bestial De longe Mas tudo bem O resto ficou sensacional O Neocompom Brilhou demais O Neocompom é muito foda O Neocompom é muito foda O Neocompom é muito foda mesmo O Neocompom é rasante Nas costas do Eren Ficou infinitamente Mais emocionante Que no mangá Galera perguntando Porque ele é negro Eu lembrei aqui agora Tipo No mangá é tipo Pula E a galera pula Nessa parte tem um take Bem rápido E que eu curti muito Que foi quando o Zeke Ataca a aeronave Com as pedras lá Só que o Levi E a Mikasa São os primeiros Que notam as pedras vindo Nenhum Neocompom Que tava na frente Viu as pedras vindo E isso aí mostra De maneira bem discreta Como os Arkhamans Têm os sentidos Mais aguçados Que as outras pessoas Eles tem praticamente Um sentido aranha Sobre a tia sonora Não ficou ruim Eu gostei Deu uma emoção A musiquinha Só que eu Tinha outras tias sonoras Que eu acharia melhor Pra essa parte Mas tirando isso De resto Eu só tenho a elogiar Aeronave dando vazante Nas costas do Titão Os personagens pulando E desviando as pedras do Zeke O Renner coitado Tentando se equilibrar ali Com o novo DMT Que não tá acostumado E essa cena pra mim Foi a minha parte favorita Do final Porque Por algum motivo Eu achei da hora O Renner Partindo com tudo Pra cima do bestial Deve ser porque Talvez eu goste De ver o Renner No meio da corrada Eu gosto muito Eu gosto muito Do Titão do Renner O blindado é muito foda Ele é muito foda Ele é muito foda Na moral Eu gostei muito Mas aí tem aquela questão Você sabe Você sabe Que o final Pode ser muito decepcionante Mas isso Pode ser mudado Você tem a chance De mudar E salvar o final Então Por favor Eu peço Que você mude aquilo Fazendo isso Pedimos Quer dizer A gente vai engolir Qualquer coisa Só Mude Aquilo Chama Você vai clicar No meu vídeo Aí vai entrar No vídeo dele Aí vai estar O link Da live dele Porque se eu botar Que a Tweet Vai falar Pronto do seu alcance Leozinho E você entra no vídeo Dele E vai ir pra live dele Ele vai fazer live O dia todo Improvavelmente Então vamos lá Bele? Bele? É isso E de noite Eu vou estar lá Jogando alguma coisa Com ele Então Beijinho pra vocês Beijinho pra vocês